Thalita, eu já estou pronta para montar os vasos invertidos, que vão dar um toque ainda mais moderno para a sala do Charles, da Sabrina e da Aline. Para montar um vaso de ponta cabeça, você vai precisar de uma lata de leite em pó ou de qualquer outro material, e uma tesoura, um alicate de bico chato, arame encapado de orquídeas, vermiculita, substrato para mudas, isopor, um pedaço de manta de drenagem, e da planta escolhida, no nosso caso é um antúrio. Fita adesiva, acetato. O primeiro passo para você montar o seu Sky Planter é fazer furos na parte de trás. Agora eu vou colocar uma tira de acetato e prender por dentro e por fora com fita adesiva impermeável. Essa tira de acetato precisa ficar um pouco mais alta que o fundo do vaso. Agora eu vou passar uma tira adesiva também por dentro do acetato, só que na parte de dentro fica bem mais fácil se eu der uns piques nela. Eu vou colocar uma camada de manta de drenagem para aumentar a capacidade de absorção de água. Eu vou colocar um pouco de vermiculita junto com o substrato. Agora eu vou colocar a planta, a escolhida é um antúrio. Agora como esse é um vaso ao contrário, a drenagem verdadeira fica perto da planta. Eu vou colocar pedacinhos de isopor. Para não ficar sujeira na hora de regar, vem mais uma camada de drenagem. Como essa drenagem ainda não está 100%, eu vou usar a tampinha da própria lata. Fecha o final com a fita. Minha parte está pronta, agora eu vou te ensinar como rega. Essa camada a mais de acetato que a gente colocou aqui em cima foi justamente para criar um espaço para a água. Depois de algumas semanas, você vai ver que a folhagem começa a se inclinar para cima e vai fazer um desenho mais interessante. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.